Música Ai, andar andei Ai, como eu andei E aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Ai, mar mar um cheio Ai, eu naveguei E aprendi a nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeitarei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeitarei Ai, voar voei Ai, como eu voei E aprendi A nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Ai, eu partirei Ai, eu partirei Ai, eu voltarei Vou confirmar Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo é o rei dos reis Alegria em nome de Cristo